Quando você compra uma orquídea sempre vem um folheto explicando como cuidar dela e na maioria das vezes ele sempre vem pedindo pra você colocar 3 pedrinhas de gelo na sua orquídea e hoje é o que nós vamos fazer, só que nós vamos fazer usando aloe vera e eu vou explicar o porquê de fazer isso então um dos maiores segredos de você colocar o gelo nas orquídeas é o seguinte quando você coloca o gelo o substrato absorve toda aquela água ali porque vai derretendo aos pouquinhos agora quando você pega um copo de água e joga diretamente nas suas orquídeas aquela água ali passa pelas raízes, não faz efeito nenhum e você perdeu aí a sua rega que você fez na orquídea então por isso é recomendado se colocar gelo nas orquídeas, pois ele vai derretendo aos pouquinhos então nós vamos fazer aí o gelo com aloe vera pra fortalecer as orquídeas além de hidratar é um excelente fertilizante e um hidratante pras suas orquídeas pra que elas fiquem assim, cheias de flores então vamos lá pro nosso passo a passo então pra essa receitinha eu vou estar usando uma folha grande de aloe vera uma folha bem legal vou deixar sair toda a aloína que é essa parte amarela aqui que vai pingando você coloca num copinho e espera descer tudo isso daqui e aí você vai começar a sua receita então a folha que eu vou usar é essa daqui, bem bonitona terminou de pingar, vai ficar assim ó, bonitona e aí você vai picotar isso aqui tudo, tá? e aí a gente vai colocar junto com meio litro de água juntou aqui bonitinho com meio litro de água é só levar pro liquidificador ou mixer bom, depois que você bateu aqui todo o seu líquido olha que lindo que fica esse suco de aloe vera você vai colocar em potinhos de acordo com o tamanho das suas orquídeas como as minhas orquídeas estão aqui em árvore são muitas eu vou fazer um copinho desse aqui quase que cheio porque eu preciso molhar bastante as orquídeas então eu vou fazer aqui nessa quantidade ó isso daqui é legal porque você pode pôr em forminha de gelo se você tem uma orquídea menor você pode fazer do tamanho que for seu vaso, tá? de acordo com o vaso então eu vou deixar isso aqui endurecer e vou mostrar pra vocês como aplicar nas orquídeas então pessoal, acabei de retirar aqui do refrigerador e olha só como que ficou o nosso gelo de aloe vera então eu vou aplicar nas orquídeas se eu quiser, eu posso até quebrar no meio pra colocar em dois lugares aqui mas você vai aplicar da seguinte maneira colocar ele aqui ó e desse jeito ele vai derretendo aos poucos e ele vai molhando as raízes é dessa forma que você consegue aí molhar as raízes de um jeito que ela absorva a água e não simplesmente regando e jogando água do jeito que as pessoas, a maioria das pessoas fazem então eu vou dividir agora esse aqui no meio e minhas orquídeas vão aí continuar lindas e aqui ó, desenvolvendo bastante flores é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um abraço e até a próxima